Kenzie, meu aniversário tá chegando, eu não tenho nem melhor ideia do que fazer, me dá uma ideia. Mano, o único aniversário que eu lembro, Ana, de eu comemorando com os amiguinhos, foi no meu aniversário de 9 anos. Depois eu nunca tive nenhum, então não sei se eu sou o melhor cara pra indicar, né? E aí, galera, ideia de assistir aniversário. Aí os meus aniversários nesses tempos, eu passo tudo em live stream, mano. Passo com a galera aí. Revia usada de bigode mensal, pai. Lançar. Deixa eu mostrar então, Pedro. Dá uma olhada no bigode. Tô com uma mancha aqui, mano, uma espinha, mas dá nada não. Dei uma parada aqui no do queixinho, tá ligado? Quais que será que eu pra nível 1, hein, mano? Eu já vi uns caras upando o E, mas eu queria upar o Q pra ir pra cima. Não flacha, Blitão. Não vai mudar nada se você flachar, véi. Vamos, 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 Quindim, vamos, Quindim, vamos, Quindim. Vai, vai, vai. Sério? Não vai não, não, não vai não. Agora eu vou, agora eu vou. Vamos, 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 vamos. Agora a gente pode vir, agora a gente pode vir. Pronto, véi. Você esquece de fazer a sua gracinha nível 1 aí, Blitão? Pronto, faz a sua gracinha. Dá o seu grab. Vai, grabzinho. Tuque. Vai. Engraçado que o Blitão andou, 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 andou. Parece que ele não grabou ninguém, velho. O Lobo eu também não ia pegar nível 3, se você não me engano. Ai, meu Deus, sua vira pega. Vamos. Uhul. Tô empolgado. Eu quero dive a bot, hein, mano. Quero muito. Vai, Lestar. Comba, 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 Lestar. Comba, Lestar. Comba, Lestar. É, família, fala do Lestar. Tô falando que eu sou main, porra. Tô falando que eu sou main, uai. Tadinho. Nossa, tadinho. Cara, ele me deu um slow, velho. Tadinho ainda. Que dia. Olha aí, olha aí. Ih, caralho. Amor, tem a kill? Eu vou tentar pegar. Vamos, pega. Caralho. Quindas. Foi muito brabo essa play, velho. Caralho. Mano, eu vi a oportunidade, só que aí ele morreu, né? Deu pra aqui. Que é a kill, quindinho. É, que é a kill, bup. Já dá pra mandar pro TikTok, hein? Que é a kill sim, ó. Toma. Bum, bucodona. Valeu, mano. Obrigadão, Wyrings22. Valeu. Posso ir nela aqui, né? Tem dano? Pode. Eu acho que tem. Tem, tem. E se ela tiver útil? Ah, a gente mata a gente pra cá. Boa, garoto. Matou a mão mesmo, hein, mano? Galera, vocês viram que o Lessin é roubado? Porque eu tô jogando bem de Lessin. Então essa já é a conclusão que o Lessin é roubado, mano. É um campeão muito fácil, tá ligado? Não tem segredo, né? Eu acho que a verdade do Lessin é... O personagem é difícil, mas o estado que ele está não precisa ser muito bom. E quem é muito bom faz o boneco ser o inferno. É, isso é isso mesmo. É que ele é muito ensabuado também, tá ligado? O campeão, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É sério que você ainda não deixou o like e não tá inscrito no canal? Faz um favor e lança aquele comentário. Nem que seja a Rosinha, campeão. Não, 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 não. O que que é isso, pô? O que que é isso? Eu saio mó bonitinho, vivo. E eu morro desse jeito aí, mano. Com a torre virando auto-ataque em mim, mano. Namora, mais a... E eu que sou o culpado. Quase, hein, mano. Quase que eu fiz história. Midi Mia, né, Quindim? Midi Mia, né? Mia, Mia. Tá a Mia, o caçadinho lá, família. Que saco é você. Deixa eu ver aqui por cima. Por baixo ele é isso. Salve, carai! Mano, tá pagando de Nels até agora, Trindão. Não aprendeu, mano. Não aprendeu, velho. O cara vai ficar pagando de Nels por mais quanto tempo, mano. Esse aí é bonecão, viu, Trindamere, viu? É o campeão mais roubado do LoL atual. Sem maldade, velho. Tô indo, Quindim. Sustenta, sustenta. Opa, esse aqui vai dar uma merda. Caralho! Nossa, eu se liquei o teclado aqui, viu, mano? Mas fui apertando tudo, velho. Deu boa, deu boa. É, e Modrenar é broken, mano. Se eu tivesse feito Eclipse, eu não ia curar tudo isso, tá ligado? Ver se sem skin dá menos dano, isso é true, velho. O Graves também é outro boneco sem skin, mas não dá dano. Empurra ela de novo, empurra ela de novo. Ia ser engraçado. Ah, Quindim. Olha as brincadeiras aí, irmãozão. Põe, irmãozinho. Poxa, família. Pô, mano. Caralho, galera do céu. Smite por Prime, pode preparar o sub aí, viu? Valeu, Pedro Benck, obrigadão pelo sub, meu lindo. Pode falar, rapaz. Vai dar doideira aqui, viu, aparentemente, é. Ai, velho, se eu uso e Modrenar iria ser lindo, irmão. Tá meio perigoso, sim, parece sem skin, né? Não, acho que tá suave. Tá suave, não. Boa, anseza é bom, mano. Não adianta desiar, Blitão. Não tenta, Caçadinho. Vai ficar ruim pra você, mano. Tô chegando. Não tenta, Caçadinho. Que isso? Uai, mano, eu morri de quê, véi? De que que eu matei, mano? De que que eu morri, véi? Vai lá, que de repente... Calma aí, tá complicado. Caralho, véi. Ó o Kinders, ó o Kinders, ó o Kinders. O cara tá te chamando de script de alguém lá, hein, mano? Eu acho que ele tá chamando a Zero, talvez. Não sei, né? Só que essa Zero joga bem, mano. Parece que é Smurf essa porra aí. Tá, vou ver se eu tenho um Katarina aqui, galera. Acho que tá na hora de jogar de Katarina e o Kinders vai de jungle de alguma coisa. Ó o Guedo, Marquinhos, a namorada deu pro meu melhor amigo. O que devo fazer? Uai, moleque esperto. Se você for esperto mesmo, dá pro seu amigo também, véi. Faz um combo gostoso, véi.